Alô, alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite Dependendo da hora que esteja assistindo Esse vídeo galera E hoje galera, tamo aqui pra mostrar pra vocês Todos os codiguinhos ativos, tá mano? Vai ter os primeiros codiguinhos novos que saem na atualização Tranquilo família? Já fica atento aí nos primeiros codiguinhos E também vai ter os restantes dos codiguinhos que continuam ativos aí no jogo Mas aí depende a quanto tempo eles vão ficar Tranquilo família? Se vocês não conseguirem resgatar os outros É porque ou você já resgatou Ou saiu aí de cena, tranquilo? Aí que de uma hora pra outra Esses codiguinhos podem estar saindo Então já vou estar avisando aqui a vocês no início do vídeo Os primeiros são sempre os codiguinhos novos que saem na atualização Depois já são os codiguinhos antigos Que continuam ativos aí Mas depois de alguns dias, né? Eles ficam off Então galera, fica de olho aí, beleza? Lembrando também Você precisa, família Você precisa entrar no servidor VIP para alguns desses códigos Tranquilo? Lembrando também Codiguinhos no servidor VIP é de graça Então código, ó Servidor, galera Desculpa o chicão aí, família Que eu tô com sono, galera Eu tô com sono Essa atualização não me deixou dormir, tá ligado? Virei a noite aí pra estar jogando esse negócio Então, quem puder deixar o likezão, mano Se inscreva aí Ativa o sininho Compartilha o canal com seus amigos Que vai estar ajudando demais, família Vai ajudar muito, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí É... Pra caso vocês queiram É... Reniderizar o vídeo, galera Vai aqui pra engrenagem E aqui onde vocês vão estar colocando os codiguinhos ativos, tá? Tem os codiguinhos novos que eu vou estar colocando primeiro E, obviamente, vai começar aquela famosa música Só que hoje O chicão Não vai dançar, rapaziada O chicão Ele vai De beise O chicão Vamos lá. 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 Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do canal. E me contem aí nos comentários. Como sempre, codiguinhos do canal me falem quais dos personagens que vocês conseguiram com esses codiguinhos da atualização. Beleza? Estou gravando isso aqui 10 horas da noite. Estou gravando isso aqui 10 horas da noite e vai ser postado em umas 9 horas. Então, por enquanto, por enquanto ainda está ativos. Então, por enquanto ainda está ativos, caso depois de alguns dias, caso depois de algumas horas podem ficar inativos, porque esse jogo aqui é louco, mano. Do nada os caras tiram os codiguinhos sem sentido. Mas fazer o que, né? Mas fazer o que, né? Mas, família, muito obrigado a todo mundo aí que participou do vídeo. Deixa o likezão, se inscreveu, ativa o sininho, compartilha o canal aí, que vai estar ajudando demais. E que a onda da sorte esteja sempre a seu favor, rapaziada. Tamo junto e... Conseguiram as tropinhas novas? Valeu, rapaziada. Grande abraço, um beijo e fui. Cara, estou com muito sono, rapaziada.